Música Com a ajuda da comunidade a polícia consegue prender um homem suspeito de furtar casas. Uma das vítimas investigou e levou os policiais até o autor do arrombamento. Lourival Silva de Oliveira, de 54 anos de idade, já tem várias passagens pela polícia, principalmente por furtos. Na noite desta quarta-feira ele foi preso mais uma vez, agora por ter arrombado uma casa no bairro Canaã. Com o suspeito, a polícia encontrou os objetos roubados, entre eles um televisor e um aparelho de som. Na delegacia, Lourival assumiu o furto e disse que entrou sozinho na residência. Eu sou assim, eu sou de som, eu e Deus. Também foram encontrados na casa de Lourival ferramentas que, segundo a polícia, são usadas para retirar tambor de fechadura e um simulacro de revólver. De acordo com o cabo Almeida Santos, uma moto modelo BROS, ano 2015, que estava escondida na casa do suspeito, também foi recuperada. Talvez pode ter sido usado esse simulacro, né? Porque à noite o cidadão de bem não vai duvidar se realmente é arma de verdade ou se é um simulacro. O rapaz teve sua moto subtraída e, graças a Deus, a polícia militar novamente recuperando mais um veículo roubado. A apreensão foi resultado da cooperação de vizinhos e da própria vítima, que deram informações importantes, levando a polícia até o suspeito. O proprietário da residência furtada, ele ligou no 190, através desse ospe, a gente fomos acionados, dar o apoio ao cidadão. Segundo a denúncia do proprietário da residência furtada, ele estaria em frente à casa do senhor aí, do autor, e dentro da residência tinha alguns produtos de furto, o oriundo da sua residência. A guarnição de imediato se deslocou pelo local e, ao chegar no local, o autor aí tentou ser evadido a guarnição. Legenda Adriana Zanotto